Estou no espaço 100T, no Art Design Village, com o Tom. Tom, quantos minutos você acha que eu vou demorar para montar essa cadeira? Uns cinco minutos, para menos. Cinco minutos para menos? Vou fazer em três. Vamos lá. Vai, Tom. Tom está fazendo tudo para mim. Quantos minutos? Sentando. Ahá! Dois minutos e três. Está aqui, Tom. Me ajudou para cá. Ahá, fiz. Te dá um beijo.